A Polícia Federal deflagrou a Operação Saguaro, uma ação de combate à associação criminosa especializada na promoção de migração ilegal. Três pessoas foram presas em Governador Vladares. Dólares australianos e mais de 30 mil reais foram apreendidos. Ivan Duarte e Hector Nascimento conversaram com o delegado responsável pelas investigações e a reportagem está aqui, pode balançar. Essa moeda que você está vendo é equivalente a 3.700 dólares australianos. Estaria tudo certo se o produto estivesse dentro da legalidade. Porém, esse dinheiro é fruto de promoção de migração ilegal de aproximadamente 40 pessoas do leste mineiro para os Estados Unidos, Austrália e países da Europa. Todo o material foi apreendido pela Polícia Federal durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências dos três suspeitos. E na empresa de dois deles, em Governador Vladares. Nós recebemos alguns relatos de brasileiros que foram detidos na fronteira norte-americana com o México, denunciando essas pessoas que teriam promovido a imigração ilegal. E, além disso, outras denúncias de outras fontes indicando que essas pessoas estariam envolvidas na falsificação de documentos para obtenção de vícios falsos. A ação de combate à Associação Criminosa Especializada também apreendeu, além dos dólares australianos, 31 mil reais, impressoras, guilhotinas, carimbos e computadores. Segundo a PF, a investigação também descobriu que os suspeitos atuavam na falsificação de documentos para os migrantes. Os criminosos chegavam a faturar 20 mil dólares por pessoa. Os migrantes se submetem a riscos enormes nessa travessia. São de toda sorte de serem extorquidos, de serem violentados, de até virem a falecer. Então a gente não recomenda de forma alguma que as pessoas emigrem dessa maneira. A operação foi batizada de Saguaro. O nome faz referência a um cacto nativo do deserto de Sonora, que abrange parte do México e dos Estados Unidos. Era passando por este local que a migração ilegal ocorria. Em seguida, a documentação falsa, que já estava em mãos, era entregue nos consulados. O objetivo era conseguir o visto de entrada, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Eles falsificavam documentos, apresentavam perante as embaixadas e consulados para obter visto de entrada nos países estrangeiros. Se condenados, os suspeitos podem cumprir pena de até 13 anos de prisão. Os crimes que eles podem ter praticado são a promoção ilegal de migração, falsificação de documentos e associação criminosa. Obrigado, Ivan. Agradecer aí o delegado Fantini, viu que prontamente veio de Ipatinga para atender a TV Leste aqui nessa entrevista. Obrigado aí ao delegado e parabéns ao Ivan. E vamos acompanhar de perto os dobramentos dessa operação, né? Porque sempre tem outros desdobramentos, né? Outras diligências que surgem. Um abraço ao meu amigo Mauro também da Polícia Federal, um grande irmão aí, que recentemente a gente fez uma amizade muito boa.